Música Determinar o preço de venda é uma arte que envolve técnica e estratégia para melhorar o fluxo de caixa, ganhar mercado, obter lucro ou desovar estoques com baixo giro. Toda venda é muito importante e a habilidade de negociar valores é fundamental para o sucesso, lembrando que nem sempre precisamos ter o menor preço. Saber aplicar diferentes técnicas para a precificação é um fator-chave de sucesso de muitos negócios. O cálculo do preço de venda está correto? São muitas fórmulas que as empresas usam para calcular o preço de venda, mas na maioria das vezes os preços não são alterados, quando na realidade seriam muito importantes que esses valores variassem de acordo com as condições e a importância de cada negociação. Todas as formas de se calcular o preço de venda estão em parte corretas, desde que seja aplicada uma margem sobre os custos. Porém, em muitos casos é comum não saber qual é a margem de lucratividade. É possível obter lucros desde que os volumes de vendas atinjam os padrões que foram utilizados para cálculo dos índices de custos fixos. Outra questão é quando os preços são determinados pelo mercado e a empresa só necessita acompanhar, como por exemplo, o preço para competição entre vários concorrentes, o preço sugerido ou tabelado pelos fabricantes e órgãos regulamentadores. Em todas essas situações, é preciso dominar a metodologia para o cálculo do preço de venda e manter a flexibilidade para negociar os preços de acordo com as oportunidades e necessidades. Como anda a sua lucratividade? A lucratividade calculada no preço de venda de cada item deve estar associada ao volume de vendas. É preciso vender com margem, mas ao mesmo tempo é preciso vender em volume adequado. Gerar lucro significa calcular, planejar e vender uma quantidade que gere um valor suficiente para cobrir os custos fixos e sobrar para o lucro da empresa. Esse volume precisa ser calculado com base no perfil dos custos da sua empresa e na margem de lucro desejada. Quanto menor for a margem de sua venda, maior será o volume a ser vendido. E o cuidado é saber avaliar se a sua empresa terá potencial para vender o volume necessário para gerar lucro. Você tem controle sobre as vendas e as margens? Se você está vendendo bem demais ou não está vendendo, se preocupe, pois alguns problemas podem existir. Você deve acompanhar as suas vendas diariamente, desde o primeiro dia do mês até seu fechamento. Assim, você poderá monitorar se há margem suficiente para cobrir todos os custos fixos. Você saberá também se está vendendo bastante e se pode elevar as suas margens. Se as vendas estão lentas e é necessário realizar promoções. E por último, se as vendas estão acontecendo com as margens adequadas e de forma constante. Agora vamos te dar uma dica. Há algumas situações em que as margens das suas vendas são baixas, mas nem sempre isso é ruim. Para itens sem giro ou que tenham demasiado volume em estoque, essa prática passa a ser até necessária para desovar itens parados. Também quando se deseja inserir em um mercado novo, trabalhar com margens reduzidas pode ser uma opção. Tenha como grande estratégia não perder vendas, mas cuide para não se prejudicar nas negociações futuras, pois preços muito baixos podem caracterizar produtos sem a devida qualidade e provocar uma guerra de preços com a concorrência. Sucesso na sua empresa e nos vemos em breve!